E chegamos naquela época. Você sabe o que acontece quando tá próximo do lançamento de um jogo da Atlus, não é? É, quando eu ganho vários seguidores no Twitter. Dia 19 de Fevereiro tá quase chegando e... Adivinha só, Persona Six Strikers vai lançar nesse mesmo dia também, eu sei, loucura, não é? Eu acho que já tá virando meio que uma tradição fazer uns sorteios dos jogos que tão pra lançar da Atlus. Algumas semanas antes do seu lançamento eu fiz o mesmo pra 13 Settinels. Embora eu não seja muito bem da Atlus, mas se vocês entenderam, eu só não fiz um vídeo aqui no YouTube pra esse sorteio, eu fiz no Twitter mesmo. Então, se você quiser participar de alguns outros sorteios, você pode me seguir no Twitter se quiser, arroba reitails e tal. Mas como Persona é um nome muito mais pesado aqui nesse canal, eu achei que eu devia fazer esse sorteio de uma forma que alcançasse mais gente na melhor plataforma que eu conseguia fazer isso. Então, aqui estamos nós, em um vídeo. E antes que vocês perguntem, mas Tails, esse é o vídeo de hoje? Você não vai postar nenhum outro vídeo das séries que você tá fazendo? Você tá ficando mais preguiçoso? Sim, não e talvez eu esteja. Vocês tem que entender que editar dá muito trabalho e nem sempre o Joshua tá com disposição pra isso. Ele sozinho não vai aguentar todos os dias. Ele, por exemplo, agora deve tá descansando, deve tá cansado dormindo por aí. Então, vocês vão ter que se contentar com esse vídeo de hoje sendo o vídeo do dia. Também porque estamos em janeiro e ninguém liga muito pra postar vídeo em janeiro. Mas é isso aí. Se você me ver falando de Persona Six Strikers ou Scramble, melhor, como queiram chamar o tempo inteiro aqui no canal, literalmente há mais de um ano, você já deve tá super ansioso, tanto quanto eu, pra pôr as mãos nele finalmente. E dia 19 de fevereiro ele tá batendo aí na porta. Então, eu achei. Por que não? Eu posso dar uma aqui pra alguém. Então, é. Seja sortudo. Mas antes, eu preciso fazer isso. Um pequeno resumo do jogo. Persona Six Scramble, também conhecido ocidentalmente como Persona Six Strikers e apelidado por mim como Persona Six Scamball, é a sequência canônica da história de Persona Six. Não do Royal, mas do Vanilla. O jogo se passa seis meses após os eventos do jogo principal, quando o Joker e sua torminha se reencontram durante as férias de verão para festejar. Mas, infelizmente, coisas bizarras estão acontecendo por todo o Japão. E agora, os bandidos assombrados ou os ladrões fantasmas terão que entrar em ação novamente com seus personagens para salvar o mundo em uma realidade diferente e tomar de volta todos os corações roubados da sociedade em uma gameplay completamente diferente, no estilo Musou, onde você tem que batalhar com atributos e tudo mais e blá, blá, blá. Dessa coisa, você já sabe, eu não tenho que me repetir. Mas é isso aí. O Persona Six Strikers vai estar lançando no dia 19 de fevereiro como um World Access pra quem tá pagando por uma versãozinha especial dele. Mais popularmente, ele vai estar lançando mesmo no dia 23, quatro dias depois. E vai ser o dia que eu vou estar fazendo sorteio pra dar uma key pra vocês. Então, é. Eu espero que vocês estejam me seguindo no Twitter ainda, porque se você não tá, você tá perdendo tempo. E como que eu participo, Tails? Você deve estar se perguntando. Você sabe como que se participa. É como todos os outros que eu já fiz, mas... Ei, se você não participou de nenhum, você quer saber, eu te digo de novo. Esse corte foi super bem planejado no roteiro pra eu poder, assim, ler tudo o que eu tinha que fazer pra participar do sorteio. E então eu voltava com vocês e fazia tudo em um take só. Então, é. Pra você participar desse sorteio, tudo que você precisa fazer é... Eu esqueci. Droga! Tá legal? Se você quiser participar do sorteio, para concorrer a uma key de Persona 6 Strikers em qualquer plataforma, seja no Playstation 4, no Switch ou na Steam, essa é a maior novidade dos Strikers, você só precisa seguir três simples passos. O primeiro é dar like nesse vídeo, porque eu gosto de falar pros meus amigos que eu tive mais likes do que eles. E comentar qualquer coisa aqui nesse vídeo. Você não precisa comentar mais de uma vez, não faz a menor diferença quantas vezes você comenta. Mas comente qualquer coisa, pode ser, sei lá, a CatBestGirl, o que você quiser. Segundo passo, me seguir no Twitter, arroba a Haytales, vocês já estão cansados de saber disso, me sigam na porcaria do Twitter. E terceiro e último passo, twittar qualquer coisa com a hashtag Persona 5 Strikers Haytales. Bonitinho como tá aí na tela tudo junto e tudo mais. Você não precisa nem comentar nada, pode ser só a hashtag sozinha, como você preferir, desde que você consiga... Quê? Como assim? Como assim foram quatro coisas? Como assim foram quatro coisas, Jorge? Você tá maluco? E bom, é só fazer essas coisas que você vai estar participando. Não tem muito segredo, é bem simples e rápido, então... Senta-se livre pra fazer e participar, quem sabe você ganha. Mas, Tails, eu não tenho Twitter, o que eu deveria fazer nesse... CRIA UM, SEU IMEÇIL! Eu vou estar entrando em contato com o vencedor por DM no Twitter, então certifique-se de que suas DMs estão abertas. E se você puder me provar na hora que você é um membro do canal antes do dia 23, que é o dia do resultado de fevereiro, atenção, eu vou poder dar pra você também, como uma forma de agradecimento por apoiar o canal, uma cópia de Persona 4 Golden da Asim também, se você quiser. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam ansiosos. Esse ainda não vai ser o último vídeo de Persona 5 Strikers no canal antes da série começar. Eu ainda tenho um vídeo programado que vai ser bem interessante. Eu recomendo que você me siga na minha outra rede social, sem ser o Twitter, também no Instagram, arroba, underline, ontem. Isso tá aí na descrição, se você quiser, porque... Esse próximo vídeo vai envolver todas as redes sociais de um jeito bem único. Eu estou muito ansioso pra fazer isso, nunca fiz isso antes e... Eu já tô soltando aqui o que eu tô fazendo, praticamente. Mas, enfim, estejam ansiosos tanto quanto eu, tanto pro sorteio, quanto pro primeiro episódio da série. Eu espero que vocês estejam animados e... É, a gente se vê. Ah... O que mais eu tenho pra falar? Nada? Me sigam no Twitter, talvez. É, me sigam no Twitter, 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 seus beciles desgraçados.